Vamos analisar aqui as aplicações que foram feitas para o cliente e para o servidor, o WCF e o WPF. Tem uma visão geral das aplicações. Não vamos explicar de forma detalhada, você deve ter observado lá na página do treinamento que os pré-requisitos para esse treinamento é o módulo de cadastros, os vídeos que estão no DVD de cadastros e os vídeos adicionais que foram publicados no EAD e o vídeo de apresentação. Então, se você não assistiu esses vídeos ainda, pare por aqui, assista esses vídeos, porque eles são pré-requisitos. Lá eles explicam em mais detalhes como criar o serviço, como criar as telas. Aqui não, aqui nós já partimos do ponto em que você já sabe fazer isso daí. Bom, então eu tenho aqui o meu serviço, ponto service. Eu já configurei para que ele publique diretamente no IIS local. Então, se você acessa esse endereço, localhost.service.svc, você vai ter acesso lá ao WSDL, né? É a descrição dos meus métodos que estão disponibilizados no WebService, tá? As referências são aquelas libs que eu mostrei para você, que você recebe aí no DVD, que você deve apontar para elas, tá? Aqui em Model, eu tenho os arquivos DTO e HBM. O arquivo DTO, ele representa uma tabela no banco. O HBM, como nós usamos o Hibernate, nós precisamos fazer o mapeamento entre essa classe DTO e a tabela no banco, né? Por exemplo, cargo DTO, ele cria aqui esses atributos que representam os campos no banco de dados, tá? E o cargo DTO HBM, ele faz o link entre o cargo DTO e a tabela cargo do banco de dados. Aí ele informa que o ID é a chave primária e vai informando, olha, o atributo nome em cargo DTO, esse atributo aqui, ele representa a coluna nome da tabela cargo do banco de dados, legal? Depois que eu crio os DTOs e HBMs, eu tenho um Data Access Layer, né? Uma interface para eu manipular esses dados com a ajuda do Hibernate, tá? Então, aqui eu tenho os métodos para salvar, atualizar, né? Excluir e selecionar, tá? Aqui é apenas a declaração dos métodos, visto que isso aqui é uma interface. No Hibernate DAO, eu então implemento os métodos dessa interface, tá? Todos os métodos estão implementados aí. Quando eu trabalho com tabelas mestre detalhe, eu preciso implementar um DAO específico, ok? Porque eu trabalho as minhas listas, né? A lista que está vinculada à tabela mestre, eu não deixo o Hibernate trabalhar com elas, eu mesmo realizo esse controle. E para isso, eu crio um DAO específico, como é o caso desse ponto escala. Feito isso, eu tenho aqui um Hibernate, né? Tenho um Hibernate Helper, uma classe de infraestrutura. Tenho uma interface para declarar os meus métodos que serão disponibilizados. Então, veja aqui que eu tenho a declaração dos métodos, né? Tenho alguns aqui, uma região, métodos apenas para consultas. Nesse caso, existe um momento em que eu apenas consulto o colaborador. E aqui, na classe de serviço, né? Serviço.svc, eu implemento os meus métodos, ok? Então, aqui existe a implementação de todos os métodos que eu declarei aqui na minha interface. Feito isso, o servidor já está pronto para utilização, né? Quando eu executo aqui o servidor ou publico, ele já vai ficar lá disponível através do IS. No lado do cliente, eu tenho aqui um ponto cliente. Nas referências, eu adiciono aquelas referências que estão, aquelas Libs, né? Bibliotecas que estão na pasta Lib do lado do cliente. Nós vimos na aula anterior. E além daquelas, eu utilizo também essa Ribbon Controls Libre, né? Porque a partir de então, eu estou utilizando o Ribbons aí nas aplicações, tá? Tem uma pasta Command. Faço também um link para o serviço, né? Eu adiciono uma referência para o meu serviço. Tem uma pasta Command, né? Com uma classe e métodos aí de infraestrutura. A pasta Imagem, ela já vem sendo utilizada aí nos DVDs, nos módulos. Ela traz aí algumas imagens que são usadas por padrão nas janelas. E a pasta Imagens, né? São as imagens que eu estou utilizando ali nos botões do Ribbon, tá? A pasta Model, ela vai trazer uma classe aqui que é utilizada para fazer o link com a janela de consulta. A Certe Window. A pasta Útil traz algumas classes que tem métodos de infraestrutura. A pasta View, ela traz aqui a minha classe principal, a minha janela principal, né? Onde eu tenho o Ribbon. Dentro do Ribbon aqui, eu tenho uma região onde eu vou carregar as minhas abas. Onde eu vou instanciar as minhas abas, tá? Essas abas, elas são instanciadas dentro da janela Ponto Principal. Aqui a janela Ponto Principal, ela serve apenas para isso. Para instanciar as abas, né? E quem é que faz o controle da instância dessas abas? É uma ViewModel. A ViewModel aqui, ela contém as classes com as regras de negócio aqui do lado do cliente, tá? Então, eu vou ter uma Ponto ViewModel. Onde aqui eu instancio todas as minhas abas que são apresentadas aqui. Quando a aplicação, ela é instanciada, né? Quando nós executamos a aplicação, então esse ponto principal aqui, ele é instanciado. Olha, eu crio um novo ponto principal, tá? No construtor aqui da janela principal. E quando o ponto principal, ele é instanciado, pressionar F7 aqui, Ele instancia uma Ponto ViewModel. Ok? Quando ele instancia essa Ponto ViewModel, então todas as abas, elas são criadas ao mesmo tempo. Já aparecem lá. Isso aqui nós vamos mudar depois, né? Quando nós fizermos o controle de acesso, a janela de login, Nós vamos fazer com que o usuário, ele instancie a aba referente ao botão que ele clicou, tá? Atualmente, quando o usuário, ele clica aqui no botão, Aqui, ó, quando ele clica no botão, eu estou apenas selecionando a aba referente àquele botão. No caso aqui do parâmetros, a aba 0, tá? No caso lá, é do horários, a aba 1. No caso da escala, a aba 2. Então, nós não vamos fazer assim, né? Nós vamos instanciar a aba dinamicamente, de acordo com o botão que o usuário clicar. E se ele clicar em sair, nós vamos tirar, vamos desaparecer com aquela aba lá. Isso aí vai ficar de forma dinâmica, tá? Nós vamos fazer isso para todos os módulos, né? Quando nós voltarmos para resolver os exercícios. Então, para cada janela que eu desenvolvo, eu tenho uma ViewModel respectiva. E eu tenho essas outras ViewModels aqui, que são classes de infraestrutura. Ok? Então, essa é a estrutura aqui da nossa aplicação no lado do cliente, né? E como é que nós vamos analisar cada uma das janelas? Existem alguns tipos de janela, né? Por exemplo, essa primeira janela dos parâmetros aqui, ela é uma janela simples. Ela vai armar os novos dados em uma tabela e não tem pesquisa. Uma janela sem pesquisa, né? Então, nós vamos mostrar com calma como fazer um tipo de janela desse daqui, tá? Depois, quando nós chegamos aqui em horários, ela também é uma janela simples, que armazena dados apenas em uma tabela. Então, como nós já mostramos com mais calma em parâmetros, a de horários, nós já não vamos entrar em tantos detalhes, né? Escala Turma é uma janela mestre detalhe, tá? A primeira janela mestre detalhe que vai aparecer aqui na nossa explicação. Nós vamos explicar ela com um pouco mais de calma, tá? Depois, nós vamos ter a classificação da jornada. É uma janela simples. Abono é uma janela simples, mas que tem uma pesquisa. E aqui a gente já vai explicar com um pouquinho mais de calma essa questão da pesquisa aqui, tá? Então, nós vamos seguir essa linha de raciocínio. Quando tiver alguma característica diferente de uma janela que nós já vimos nesse mesmo treinamento, nós explicamos aquela característica. Mas se a janela tiver características idênticas de uma janela que já foi explicada, as explicações não serão tão detalhadas assim, para a gente não perder tanto tempo e para o curso não ficar também muito enfadona. Tranquilo? Vamos, então, partir para as explicações de cada uma das nossas janelas.